e se você tá pensando em comprar um monitor para você monitor gamer 144 Hertz um milissegundo ali o painel tem mais barato para você conseguir um monitor mais em conta e você não sabe que monitor pegar eu tenho uma opinião a respeito de um monitor que nós compramos aqui e como você viu na thumbnail Cuidado porque cuidado na hora de eu comprar depois que eu comprei esse eu comprei um monitor para mim porque esse era da minha esposa mas eu comprei um para mim com três anos de garantia comprei um milissegundo 144 Hertz painel IPS e uma série de cuidados com os olhos umas coisas muito bacana que ele tinha mas não tive uma felicidade muito feliz com o monitor HQ porque o que aconteceu aconteceu né eu já tive monitores e usei os mesmos monitores por sete anos né monitor simples monitor de médio porte monitor legal usei trabalho no meu trabalho tal usava sempre em vários lugares e como trabalho com vídeo e nunca tive problema sete anos lá tá o monitor Ok tem um outro monitor da Sony que é um monitor meio que de referência assim aconteceu a mesma coisa que aconteceu nesse HQ aconteceu a mesma mesma coisa o mesmo suporte que tava do lado e caiu no monitor da Sony meu caiu no HQ o da Sony fez um traço na tela não danificou nada a imagem só superfície só superfície uma superfície até diferente essa só danificou a superfície assim até a o material mesmo nada da tela de imagem nem nada e daí puxa nossa esse monitor é mó velho aqui tal e funcionou super bem aí aconteceu isso ele tá de boa mas no monitor HQ o negócio bateu nele acho que veio um vento bateu e o monitor foi para frente quando a gente levantou o monitor eu vou mostrar para vocês que aconteceu aqui no monitor ó aqui ó ó ó ó olha aqui ó monitor HQ só para não tá nada exposto nada aqui mas bateu aqui passou para tudo essa parte dessasocybegon só não tava começou aparecer e tal eu acho que é isso que acontece mas beleza né? Aí uma coisa caiu no monitor e E, né, infelizmente, se fosse algum LED queimado, eu creio que a garantia iria ser, na verdade, já tinha passado a garantia, que é só um ano esse monitor, e não ia ter garantia do mesmo jeito. Mas o que que aconteceu? Eu tentei entrar em contato, falei, nossa, essa empresa deve ser americana, me ferrei, não vou conseguir suporte e tal. E daí, descobri que uma empresa chamada Belmicro é quem faz, ou RMA, ou eles fornecem, ou são as marcas deles, eu não entendi muito bem. Então, a minha opinião a respeito desse monitor é o seguinte, falei, puxa, eu vou mandar para o conserto, vou mandar, vou pagar para arrumar, eu não posso ficar com um monitor de R$ 1.300, um ano de uso, jogada no lixo, eu não posso ficar com isso. E aí, eu entrei em contato com uma empresa chamada Belmicro, eu já vou mostrar para vocês, que é onde eles fazem o suporte. Eu vou mostrar agora, na verdade, vem cá, deixa eu ficar aqui. Ó, olha isso daqui, ó. Eu entrei, consegui descobrir que era essa empresa, tá funcionando, tá funcionando. Descobri que era essa empresa aqui, e eu falei, putz, cadê, né, notebooks e TVs, nossas marcas. Cliquei em nossas marcas, porque eu procurei no Google e achei, né. Aí eu vi, desci e tal, através da Belmicro, surgiram duas lojas, a CompreBel e o WordPC. Tá, um site de compras, que é um site de tal, tudo isso aqui lá. E beleza, aí eu logo vi aqui, putz, então é com eles que eu vou conseguir, né, tentar fazer um reparo, porque garantia eu sabia que não dava, porque eu já tinha passado um ano. E foi, eu comprei ele em outubro de 2019, e aconteceu isso em dezembro de 2020, se eu não me engano. Se eu não me engano, né, tô com o e-mail aqui, cadê? Tô com o e-mail, foi já, é, foi na primeira semana de janeiro, tá, tava até falando com a moça aqui. E daí, o que que aconteceu, né, era a mesma empresa. E eu falei com a moça, expliquei, olha, eu sei que tá fora da garantia, mas eu quero comprar uma outra tela, né, uma outra tela pro meu monitor e tal, pra poder, né, não perder mil e trezentos reais no monitor da HQ. Falei, eu quero comprar uma outra tela, não tem como e tal. Aí ela falou aqui que, ela falou que não, não realize esse atendimento, não vende peça. Aí, por telefone, ela falou pra mim que não, né, aqui embaixo vocês estão vendo, tá falando que não atendemos mau uso. E daí, por telefone, cadê? E daí, por telefone, ela falou, ai, a gente não... Além de não ter reposição de peça, eles não têm assistência técnica, não faz esse tipo de atendimento pra mim. Eu já gastei aqui mil e trezentos reais no produto deles, aqui, ó. Gastei mil e trezentos reais no produto dele, deles, e aí já era. É com isso que eu vou ter que ficar aqui, ó. Se você sabe de alguma coisa que eu posso fazer pra reparar meu monitor, é um painel curvo, né, um monitor curvo, não sei se dá pra ver aí, ó. Ó, é curva, a parada, tá vendo? Ó, ó. É curvo. E daí mil e trezentos reais jogado no lixo. Ninguém repara, ninguém tem atendimento. Eles vão te vender e... Já era, entendeu? Infelizmente, não recomendo a minha experiência com monitor HQ. Foi essa. Já tive muita experiência com outros monitores, nunca tive nenhum problema. E cuidado, porque eles não têm nenhum tipo de assistência, não vendem peça. Nem pra eu pegar essa peça e mandar pra algum cara arrumar pra mim alguma assistência. E é isso, olha, ó. Monitores HQ vai ficar aqui encostado até algum milagre acontecer, tá? Então, a minha opinião de consumidor é que, cara, eu não voltaria a comprar HQ por ter esta situação horrorosa. Passa o link, ó, que eu tô gravando aqui. Obrigado. É uma situação horrorosa que... Que não tem o que fazer, não tem um... Vai ficar por isso mesmo, olha só. Ele caiu pra frente, bateu no teclado e tal, né? E é isso, ó. Toma muito cuidado com essa empresa, que eles não têm assistência técnica, não vendem peça. Então, se você estiver procurando monitor, quiser saber mais alguma coisa que você tem que pesquisar, não, antes de comprar o seu monitor, veja, estude, ligue, procure assistência, porque se alguma coisa desse tipo aqui acontecer, ó, nossa, se alguma coisa desse tipo acontecer, você já sabe, ah, tal marca tem assistência, tal marca troca o painel, tal marca faz tal coisa. Então, mais uma dica aí pra você, antes de comprar seu monitor, vale muito a pena você ir atrás. Mas eu fui atrás, descobri, depois que eu comprei, que era a Bell Micro, que tava por trás dessa marca aqui. Se eu for uma outra marca, tiver uma outra empresa, eles falaram, ah, a gente troca peça, envia, tal, vende, eu ia pagar. Eu não ia nem pedir de graça, eu ia pagar. E eles falaram que não iam me atender, porque não atende esse tipo de produto. Então, galera, ó, em breve vai sair mais um review de monitor aqui no canal, eu também não fiz essa pesquisa, eu sei que o meu tem garantia de três anos, que eu comprei, que é da Asus, mas eu não fiz esse tipo de pesquisa, pra saber se vai ter garantia, se não vai, se aconteceu mais uma desgraça dessa daqui, e se você que tá me assistindo, Arruma Computadoras, e mora em São Paulo e região, você entra em contato comigo, manda uma mensagem aqui no canal, você conhece alguém que Arruma, meu painel é 24 polegadas, curvo, um da HQ, eu não lembro o modelo agora, vou deixar na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso, sem mais delongas, muito obrigado pelo seu acesso até aqui, e nos vemos no próximo vídeo, e você, por favor, se inscreva, deixe o seu like, se você assistiu até aqui, deixa o seu like, e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Pois é, então é isso, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho